Muito bom dia, muito boa tarde, ou muito boa noite pra você que tá assistindo o vídeo aí. Eu e o Matheus aqui estamos num jogo muito estranho, eu diria, que eu não faço ideia do que é isso. Bom dia, a gente vai jogar um jogo... Devera... diferente. Tá, eu acho que a gente tem que subir aqui. Isso aqui já tem uma seta, então... Isso é meio óbvio, né? Eu acho que é meio óbvio. Tá. Nossa, tem que pular isso aqui? Puta que pariu. Eu não tô no índio. Sério? Sim. Prati, tem uns laser vermelho aparecendo? Tem. Ah, então... Puta... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu só vi o... Eu só vi o Matheus caindo ali. Ah, mas eu... Eu caí como... Ah, deixa... Tá bem, meu chapa. Eu não consigo passar, velho. Alguém me mata. Não, cara. Um bom horário pra mim... Fazer um efeito sonoro. Beleza. Bota isso no vídeo, por favor. Tá, Mayumi TK Ah, tinha que apertar o botão Vou passar tudo de primeira Falei que eu ia passar tudo de primeira Assim Não Fui tão seco, cara Consegui Quase Foi Tá, meu Deus Ó, o Eduardo Ele é muito rápido policial está indo atrás de mim O policial também está indo atrás de mim que assusta eu também assusto pra um jogo do Roblox que tem policial vai, corre não tem como correr vai, vai 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 DESGRAÇADE Isso conseguia Tchao tchau otário Eu caí Ele ta vindo atras de mim gabriel Pra mim não aparece nada Pra mim só ta parece tu correndo Ele ta atrás Macumero de peido Eu ta feliz O policial peido Meu deus O Yortam Ele tá vindo atrás de mim, 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 tá vindo atrás de mim. Ele acabou de pular da escada, Gabriel. Ele me pegou, Gabriel. Tá, consegui escapar dele. Meu Deus, que barulho chato. Mas peraí, peraí, peraí. Não, consegui! Isso, somos... Não! Morri, véi. Mas eu vim com o nervoso em um jogo de policial. Tá, foi. Quando é quebra aqui, Gabriel? Ah, tem que apertar o botão. Tem que apertar esse botão lá embaixo. Ele me pegou. Ah, eu apertei o botão e não fui. Não, não, sai, 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 não! Ah, eu vim morto. Ah, eu vim morto. Cadê tu? Ah! Eu fui pular e quebrou. O meu também, foi isso que aconteceu comigo. Calma, meu não tá quebrado. Ah, mano, a mulher quebrou, véi. Eu não consigo mais andar. Olha isso, o jogo fica de um anúncio. O jogo é muito bom, Gabriel. Eu acho que queria dizer que é melhor que o Farquaad. Não, é melhor que o GTA V, cara. Não, GTA V mesmo. Eu tenho que cortar os nomes, tá? Você também vai botar um. É, agora eu não vou cortar, só por causa que eu sou truxa. Não, é só que o Podfelder bom processo. Jogo ruim. Meu Deus, mas dá dois segundos. Você também é burro, né? Eu tenho um líder de 23 pra pagar 23. Você tem que me voltar. 16, 7 e... É, 17, 7, 7. 17, 7, 7. 17, 7, 7. Viu aí, galerinha do YouTube? Como a gente é o novo Lua Santana. Lua Santana, caralho. O bagulho é Matheus e Gabriel. Matheus e Gabriel. Dupla sertaneja. Onde o policial pode... O policial pode pisar nas portas das armadilhas, mas a gente não pode, né? Como é que... Cadê? Cadê? Ah, mano... Esse filho da puta do Gabriel ficou 15 minutos na mesma fase. Tô avançando o tempo pra vocês não ficarem vendo essa puta. Vai, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu falei que eu conseguia. Eu falei que eu conseguia. Na hora que a bola expõe... Vem cá. Que... Tá aqui? Vem cá. Meu Deus, eu tô perdendo. Vai, vamos ver quem chega primeiro. Eu quero chegar por último a mulher do padre. Não. Eu caí. Não. Eu também caí. Meu Deus, eu caí de novo. Ai, eu consegui. Meu Deus, eu me salvei. Muita foda. Esses dois desgraçados, conseguiram a proeza de ficar o vídeo inteiro nessa fase de merda e nem terminarem o jogo. Vocês não merecem ficar vendo isso. Meu Deus do céu. A mina aqui do baile É para pra sentar E pulando desse jeito Ah, eu vou dançar A mina aqui do baile É para pra sentar E pulando desse jeito Ele faz eu dançar A mina aqui do baile É para pra sentar E pulando desse jeito Ah, eu vou dançar A mina aqui do baile E para pra sentar Pulando desse jeito Vai me fazer voar A mina aqui do baile E para pra sentar Pulando desse jeito Eu vou voar A mina aqui do baile E para pra sentar Pulando desse jeito Tita Calpiru